No livro de Amós, no capítulo 4, eu vou ler o versículo 1º até o versículo 3, que a Palavra de Deus fala o seguinte Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estás no monte de Samaria, oprimes os pobres, esmagais os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para irmão, disse o Senhor Aqui é a ameaça contra as mulheres de Samaria Uma das coisas que Amós pregava nessa época era sobre a justiça social, que fazia parte da aliança de Deus Então o povo israelita não levava essa justiça social da maneira como deveria levar Então isso era uma quebra da aliança do povo com Deus Então o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça Então o nosso Deus contempla tudo, ele vê tudo Deus pediu que eu entregasse essa palavra, que aqui ele fala, ameaças contra as mulheres de Samaria Porque quem está sofrendo ameaças aqui de mulheres ou de uma mulher Deus entrega para você na palavra que ele está fazendo justiça sim E que a justiça dele será feita Então a injustiça social que você está sofrendo Porque você está sofrendo aí uma injustiça diante da sociedade Eu não sei qual o meio da sociedade que você está vivendo, mas está existindo dentro do seu cenário uma injustiça social Deus manda dizer para você, você tem sido correto e correta diante daquilo que você tem comigo Da nossa aliança E eu vou chegar diante dessas pessoas que não tem aliança com Deus Que está praticando uma injustiça, uma injustiça social E eu vou fazer a minha justiça diante desse processo E você vai descansar em mim Então quando a gente sofre muita perseguição, irmão Que geralmente quem está na luz incomoda quem está nas trevas E geralmente quem está nas trevas são pessoas que não tem educação São pessoas que acham que pode falar e fazer o que quiser que não tem consequência Mas o nosso Deus, ele contempla tudo, ele vê Então tem determinados momentos que Deus nos manda calar Para que ele possa entrar com a justiça dele dentro do nosso cenário E nós precisamos entender isso Então por maior que seja a injustiça que você esteja sofrendo E que você esteja questionando com Deus Senhor eu te sirvo, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus Eu tenho colocado a lei adiante Eu não tenho quebrado a lei que eu tenho com o Senhor Eu tenho praticado a justiça social Deus manda dizer para você Eu estou chegando dentro do seu cenário com a minha justiça E Deus vai pegar cada uma delas Deus vai pegar cada uma delas Aqui Deus fala sobre um anzol Deus vai puxar esse anzol E aonde que Deus vai tocar? Naquilo que essas pessoas mais amam E deixa que toda a vergonha que você tem passado pública Diante da injustiça social que você tem sofrido Deus manda falar para você As pessoas vão receber de volta essa injustiça pública Porque na verdade não é a injustiça que essa pessoa vai receber A injustiça ela lançou sobre a sua vida Mas na verdade ela vai receber o juízo de Deus Porque cai sobre o juízo de Deus Que era o que a Amoz ensinava Então a sua justiça será pública Diante da injustiça que você sofreu Mas o que essas pessoas estão fazendo com você Elas vão passar uma grande vergonha pública Então nada melhor do que o tempo, irmãos Para mostrar quem é quem Tem hora que nós sofremos falsas acusações Nós somos perseguidos Nós somos massacrados Tem pessoas que falam pelas nossas costas Porque não tem coragem de falar na nossa frente Mas o nosso Deus Ele não nos deixa sem entender o que está acontecendo E não nos deixa enganados E Deus manda dizer para você Tem muita coisa que você não ficou sabendo Que falam de você Porque Deus quer poupar o seu emocional O seu psicológico Porque é mentira E nós que vivemos dentro de uma verdade Nós que cuidamos da nossa dignidade Nós que temos caráter Não gostamos de coisa errada Então quando acontece algo errado no nosso cenário Isso dá indignação na gente Então para que você não saia do seu prumo Para que você se mantenha centrado em Deus Para que os demônios não dê a entender a você Que Deus não está contigo Deus não permite nem você saber Das mentiras que estão sendo lançadas Sobre as suas costas Só que cada mentira lançada Vai cair por terra E quem está te perseguindo Vai passar por esse processo de justiça Nas mãos de Deus E quando cai na mão de Deus Não tem para onde correr Então você vai aguardar Deus vai te dar toda uma estratégia Diante do processo Deus vai cuidar de você nesse processo Você vai se calar Todo ataque que você está recebendo Fique na sua Não fale nada Vai agindo da maneira como Deus tem te orientado E deixa Deus trabalhar e cuidar do seu cenário Deus manda dizer para você O seu nome será exaltado Porque a glória e a honra é de Deus Mas o seu nome nessa situação será honrado Mas quem vai sair desonrado São as pessoas que estão te perseguindo Essas mulheres pagarão pelo que estão fazendo Essas pessoas vão colher simplesmente o que plantaram E a vergonha dessas pessoas serão públicas Então deixa Deus agir no seu cenário Que ele vai te dar toda uma estratégia Diante desse processo E você vai sair com sua cabeça erguida Primeiro nós somos humilhados É assim que Deus deixa fazer com o seu povo Depois ele nos exalta A nossa vida é uma roda gigante É uma roda que gira Uma hora estamos embaixo Mas quando Deus quer Ele nos coloca para cima E é o processo que você está vivendo agora A roda está girando E o teu inimigo não percebeu isso ainda E você vai ser totalmente justificado por Deus Mas quem está no juízo de Deus Passará por uma grande vergonha Passará por aperto Por dificuldades Deus vai tocar naquilo que ama Vai pagar o preço Então descansa Porque Deus conhece, irmãos O profundo, quem é de verdade, quem é de mentira Nós não precisamos fazer grandes esforços Para mostrar quem nós somos É Deus que nos apresenta É Deus que nos mostra E quando nós vivemos uma situação injusta Uma situação, sabe Uma injustiça social Deus ele chega E ele faz a obra dele Então Amós ele pregava exatamente isso Ele explicava isso para o povo Ande dentro de uma aliança firmada com Deus Para que você não caia no juízo Para que Deus não desça com a ira dele E não faça justiça da forma dele Porque o nosso Deus é longânimo Deus permite que nossos inimigos Parem de nos perseguir Parem de falar do nosso nome Da nossa família Daquilo que é nosso Parem de denegrir a nossa imagem Deus ele dá um bom espaço Mas as pessoas muitas vezes Não querem fazer aquilo que é certo Que é correto fazer A inveja é tanta A pessoa quer ser você a todo custo E ter o que você tem E não vai ter nunca E nunca vai ser você Que começa a enlouquecer E tudo aquilo que a pessoa faz Deus reverte a teu favor Aí você começa a prosperar Você começa a crescer E as pessoas não entendem E a inveja só vai aumentando Mas deixa o invejoso nas mãos de Deus Que Deus sabe tratar E uma vez que cai na mão do Deus vivo Vai correr para quem? Vai pedir socorro para quem? Agora é hora de você brilhar nesse processo É hora de você sair com sua cabeça erguida e justificada E quem fez a maldade com você agora Vai entrar no processo de juízo com Deus É só você aguardar Você vai saber o que Deus está fazendo Você vai saber o que Deus já fez Você não vai ficar enganado no cenário Deus vai te justificar E ele vai mostrar para você A justiça que ele tem feito Deus avisou Deus mostrou Deus deu tempo para parar Não parou Agora vai sofrer as consequências De tudo aquilo que plantou no seu cenário E você vai descansar em Deus Tudo que você fez até aqui Confiando em Deus Aguentando os desaforos Não revidando Não entrando, sabe No jogo do outro Deus manda dizer para você Agora eu vou trazer a recompensa E pelo fato de você não ter negado o nome de Deus Diante do processo Não ter perdido a tua fé Agora está chegando O processo da justiça de Deus Em termos até de restituição E você vai confiar em Deus Então toma posse dessa palavra Descansa no Senhor E deixa Deus agir a teu favor Que Deus te abençoe No nome de Jesus